O Orkut está de volta. Data de relançamento das séries da Marvel aqui no Brasil? E data da releitura de Um Maluco no Pedaço, também aqui no Brasil? Então, esse é o de Bob News e vamos nessa! E aí, galera! De boa? Espero que sim. Aqui é o Bob e esse é o de Bob News. Bom, vamos começar falando das séries da Marvel. A Marvel Productions, né? A Marvel Studios, ela vem produzindo aí, em grande escala, séries para o Disney Plus. Séries que são do MCU. E elas vêm fazendo grande sucesso, né? Como o WandaVision, o Gavião Arqueiro, o Loki e etc. Bom, só que antes, a Marvel tinha um contrato com a Netflix. E lá eles produziram Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, entre outros. Essas séries acabaram, né? Foram finalizadas, foram canceladas. Só que elas continuaram por um tempo na Netflix, por causa de acordos contratuais. Entretanto, em março desse ano, 2022, acabou o contrato. E aí os fãs ficaram curiosos, né? Para onde vão, tal? Houve especulação ali que ia postar Plus. Depois também foi desmentido. E acabou que eles foram para o Disney Plus, para o próprio Disney Plus. Em um vídeo aqui no canal, um vídeo atrás, eu disse que poderia ser posto ali no Disney Plus desde o início. Basta ter feito uma faixa etária e separar o catálogo dos adultos e das crianças. Era muito simples. E é exatamente isso que eles fizeram, né, galera? É... Lá nos Estados Unidos, elas reestrearam lá, né? Em março. E por aqui no Brasil, ainda não tem data confirmada, mas o insider Ellison Medeiros, ele já acertou diversas coisas aí, né? Ele disse que por aqui as séries chegariam em 29 de junho. Bom, acredito que possa ser verdade. E elas chegarão justamente ao Disney Plus. E é isso, galera. Não tem muita novidade, né? Por aí, né? Eles já deveriam ter feito isso desde o começo. Assim que acabou o contrato com a Netflix, elas já poderiam estar... Ao mesmo tempo que estrearam lá fora, elas poderiam ter estreado aqui no Brasil também, né? Simultaneamente. Mas é loucura, né? Eles estavam pensando em colocar no Star Plus ou em outras plataformas aí também. Eles estavam estudando, né? É o dinheiro, mas tudo bem. Enfim, galera. Vamos para a próxima notícia aí que trata-se da série do reboot ou remake ou reimaginação. Vamos colocar assim, né? Como Resident Evil 3. Uma reimaginação do maluco no pedaço. Que agora vai se chamar apenas Bel Air. Nessa reimaginação, galera, vai ser um drama. Vai ser focado mais no drama, né? E bem menos ali a parte humorística. A série é produzida também pelo Will Smith, que é o recente vencedor do Oscar aí, né? E, claro, o protagonista da série original, digamos assim. Da série O Maluco no Pedaço. Na série O Maluco no Pedaço, o Will Smith, que também tinha o nome de Will, ele ia para Bel Air morar com seus tios, né? Para fugir de uma confusão lá de Ganges, na Filadélfia e tudo mais. É o cara do sanduíche galinha. Eu não sou medroso, não. A minha mãe que me mandou embora. Ela que me mandou. Eu jamais deixaria a Filadélfia. Eu amo esse lugar. Bom, se vocês quiserem acompanhar aí antes da estreia da série Bel Air, a série O Maluco no Pedaço, ela está disponível no HBO Max e no catálogo também da Globoplay. Eu vou deixar o trailer aqui, né? O link do trailer é disponível aqui na descrição da série Bel Air. E, como eu disse, é uma releitura, é uma reimaginação no nome que vocês quiserem aí. Então, não esqueçam o lado da comédia. Provavelmente vai ter um tomzinho de comédia aqui, outro ali. Mas não vai ter o Jesse, por exemplo, né? Voando da mansão, sendo jogado pelo Tio Phil. Era muito marido, cara. Bom, o Tio Phil e os outros personagens também estão reimaginados, né? O Tio Phil da primeira temporada, da primeira temporada, não sei não, da série original. Ele era... Eu tinha um físico ali, né? Mais... Eu tinha um Chudra, mais Chirin e tudo mais. Agora já temos um cara aí com porte físico meio atlético e tal. Mas é aquilo, galera. Isso aí não vai influenciar em nada. Muita gente fiou aí, né? Por causa do visual do Tio Phil e tal. Mas... Releitura. E... Bom... Quanto se fosse uma... Um... 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 De uma série de comédia. Se fosse um maluco no pedaço, novamente, eu até entenderia. Poxa, é... Série de comédia. Então temos que colocar aí os personagens mais fiéis possíveis, né? E... Quando eu digo isso, se trata principalmente também das suas características físicas. Porém, não é... Um... Um reboot fiel ali. Não é... Uma coisa fiel. É... E sim... Uma reimaginação. Então... É bem aceitável que eles mudem, sim. As características físicas e tudo mais. Claro que é uma série... É... De afro-americanos, né? De afrodescendentes, de negros aqui, né? Podemos dizer. Eu sou negro, então não tem problema. Nenhum dizer isso. É... E isso não poderia... Não poderia ser mudado, né? Não poderia ser posto ali. Enfim, outras etnias. Mas como é o próprio Will Smith que está na produção, é claro que com certeza isso não seria mudado. Bom, mas o que vamos falar aqui, e realmente vamos falar, é a data de lançamento. Ela chegaria anteriormente, né? Em 27 de abril, mais de acordo com a plataforma da Disney, ela chegará no dia 17 de maio no stream da Star Plus. Inclusive, a plataforma da Disney, ela apagou, retirou, todas as informações referentes à data anterior. Então, confirmado aí que ela chegará em 17 de maio. Bom, ah, se não houver outro adiamento, mas acredito que não. E o Orkut, hein, galera? Está de volta? Bom, a rede social foi um sucesso nos anos 2000 e fez 300 milhões de usuários pelo mundo. E o anúncio foi feito dois dias depois da compra do Twitter pelo Elon Musk. Será que tem alguma coisa desse? Não sei, né? O site do Orkut foi ativado nessa quarta-feira, dia 27. E uma mensagem do engenheiro turco, o fundador Orkut Buyokotem, ele diz que está criando algo novo, o que deixa a entender uma possível reativação da extinta rede social do Google, que foi criada em 2004 e durou 10 anos. Abre aspas. Eu sou um otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que trouxe o Orkut para todos vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo vocês em breve. Então é isso, pessoal. Vocês gostariam do retorno do Orkut? Conte aí suas experiências aqui no campo dos comentários se você já usou essa rede social lá na década de 2000. E se você não usou, você gostaria de ver? Está curioso? Bom, então é isso, pessoal. Fique à vontade. Deixe aí suas experiências aqui no campo dos comentários. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e fui que fui. E aí E aí E aí E aí Tchau.